Olá, eu sou o Newton. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a atualização que eu vou fazer da minha planilha de rendimentos, que eu já tinha feito isso na aula 6 sobre PVU, mas agora a gente vai lançar a nova, porque agora o preço do LE vai ser bem variável. Então agora eu vou colocar essa planilha de uma forma que, independente do preço do LE, você pode colocar o preço do LE que você quiser, e aí você vai ter os rendimentos com base no preço do LE, e lembrando, esses rendimentos aqui são só para conversão de LE para PVU, certo? Na nova atualização que vai chegar aí, daqui a algum tempo, não se sabe quando, a gente vai ter várias outras formas de rendimento aí do PVU, e não sabemos como será, né? Então aqui só está, nessa planilha aqui, só está a conversão de LE para PVU. Pode ser que mais para frente tenha outras formas mais rentáveis de se fazer isso aqui. Bom, vamos lá. Coloquei aqui tudo de novo para vocês, e agora eu vou falar o que vocês vão precisar fazer. Bom, para calcular o rendimento aí da sua farm, você vai precisar só de três coisas, né? Todos esses números do meio aqui, eles vão ser preenchidos automaticamente. Você vai precisar colocar o LE e as horas da farm que você tem aí, né? Vamos supor, isso aqui é a da mama, ó. A minha mama rende 850 LE, e as horas é 144 horas para render os 850 LE. Então, eu coloquei aqui os 850 LE e coloquei as horas. Aqui a gente já tem o LE por hora, o LE por dia, o LE por semana, o LE por mês, certo? Feito isso, a gente já vai ter aqui a conversão direta, certo? A gente tem a conversão de PVU por semana e o PVU por mês. Tudo isso aqui vai ser dado para a gente automaticamente. Isso vai ser feito para todas as plantas, né? Toda planta que você tiver aí, você coloca o LE e as horas, e vai aparecer esses dados. Bom, outra coisa variável que você vai precisar colocar para saber o valor disso, vai ser o valor do LE para PVU. Se for 500, se igual está agora, vai ter esse rendimento aqui. Por exemplo, a minha farm por mês me rende 37 PVU. 37 PVU por mês é interessante, é interessante. Aí, vamos supor que a gente tem aqui, agora a gente precisa mudar o valor, vai virar 600. A gente vai pegar esses 600, ó. Está vendo que não mudou todas as de baixo. O que a gente vai fazer para facilitar para vocês? Vocês vão apertar CTRL, você vai clicar na célula, vai clicar CTRL C. Depois, você vai apertar CTRL SHIFT e a setinha para baixo. Já vai selecionar isso aqui para o infinito, né? Para todas as plantas que você tiver. E você só vai apertar CTRL V depois. Feito isso, a gente já teve todos os valores em PVU aqui alterados. E também o rendimento final está sendo alterado, olha só. Se a taxa de conversão aumentar, sem ele é, a gente vai ter agora um rendimento de 31 no mês. Considerando a taxa de 5% que o jogo tira na hora que a gente converte também. Então, é isso. Não tem muito mais o que explicar, tá? O que a gente vai calcular do rendimento da nossa farm é isso. Ai, estou sozinha. O que a gente vai calcular do rendimento da nossa farm é isso. E acho que ficou claro e não preciso falar mais nada, né? O resto é só vocês colocarem os dados aqui e verem o que vocês querem olhar. Se vocês querem olhar o LE por mês, não tem pronto aqui, mas vocês podem só pegar esses valores e somar eles, né? Enfim, PVU por semana já está calculado aqui com PVU por mês e tudo mais. A gente vai ter o rendimento todo em PVU. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qual é a dúvida aí sobre a planilha? Vocês podem me mandar qualquer pergunta, né? E é nóis. Aquele beijo. Papai ama vocês. Até a próxima. Até a próxima.